Pé do ombro aqui, viu? Tá manhado. Bem-mizona, é igual eu falo, tá bom. Valeu. E aí, rapaziada, do canal Piloto Jacaré e hoje com a grande novidade pra vocês, tá galera? Eu que quero participar do Superdrift e olha quem que eu tô aqui pra pegar uma aulinha com ele, cara. Helio Falta, primeira aula hoje. Nós já conversamos, já falamos um monte de coisa. Vem falando de motor, tá galera? Vamos colocar no vídeo pra vocês aí. Algumas coisas de dentro do carro que ele vai me explicar, tudo. Ele que tá aqui em Goiânia, tá galera? Muito top, velho. Diferenciado demais. E não podia ter uma pessoa melhor do que o Helio, né cara? Tem vários pilotos também hoje, bom, né Helio? Mas graças a Deus o Helio deu oportunidade pra nós. Tamo junto. E já vai deixando o like aí. Eu vou deixar o canal do Helio Falta aqui também, tá galera? Já corre lá que você vai aprender muita coisa. Eu que tô aqui com ele pra mim aprender, galera. Aqui eu tô aqui pra mim aprender, pra mim ver técnica, ver pilotagem, esse tipo de coisa no drift, tá galera? Então vamos ver se nós pegamos mais alguma coisa aqui agora. Tamo junto. E isso pro chão. Então não adianta, galera, que a gente tava conversando de muita cavalaria e te dar trabalho pra você deslocar o carro. Deslocar o carro, né? Por exemplo, antes eu andava com quase 600 cavalos. Aí pegava o cara com 300, 350, eu botava, tirava o pé, o carro não acontecia nada. Botava o pé, o carro começava a caminhar pra trás e os caras começavam a deslanchar. Igual esse meu Silvio aí, ele tem 350 cavalos. E caminha, né? Caminha, dependendo, não distraciona e ele vai embora, tem um chão muito bom. Então, pra show é uma coisa que é legal você ter um alinhamento que sai fumaça, um alinhamento e tal. Bota mais pressão pra poder vir mais fumaça de pneu. E pra campeonato é completamente o inverso. Você tem que ter grito, você tem que ter chão. É o que você falou pra mim, tá? É legal isso. Nossa, top demais. Você consegue vir, lançar o carro e reduzir antes que você usa o freio motor. Ou então aqui, como é um slide muito grande, a pista ficou um pouco longa, você deixa o carro ir, deixa o carro ir. E quando estiver perto do hairpin, perto do retorno, você joga a segunda, que ela vai ajudar a dar aquela freada e ela já vai estar espetadinha pra ir na bola. Então, por que que acontece? Se você fizer de terceira marcha essa pista, que dá, dá, mas o carro vai te tracionar muito. Então o cara que vai estar atrás, ele vai aproximar muito. Então se você jogar a marcha pra baixo, já deu um pulo pra frente, fez a transição, botou a terceira, o carro deslancha, entendeu? Então as coisinhas que a gente vai aprendendo, eu aprendi muito disso quando fui no Japão. Que eu fiquei vendo os caras trabalhar com o pé e tal. É, eu falo pra você, Aline, eu tenho dificuldade, sim, que a gente vem da pista de andar na reta, né? É só 100. E hoje, galera, essa daqui já é a primeira aula com o Aline, tá? Isso aí é a teórica, né? É, isso aí é igual eu falo, galera, esse aqui não tem nada no mundo que paga, viu? Legal, gente. É, isso aqui é um trem totalmente diferente. Isso aqui pra gente tá sendo muito importante. Hoje você trabalha, inclusive, galera do canal aí, hoje o Aline faz, você dá aula, né, Aline? É, é. Quem quiser pegar aula com o Aline, eu vou deixar o link aqui abaixo, né, Aline? Exatamente. www.escoladedrift.com Lá no site fala bastante coisa. Lá já tem uma aula teórica, né? Tem os preços, tem o que a gente oferece e tem meu telefone pessoal. Então, hoje, primeira aula com o Aline, tá? Já tamo na teoria aqui, já, pegando na prática. Tamo aqui dentro do carro, galera. Bora lá! Eu vim aqui uma coisa, tipo assim, sincronia de câimbre e freio de mão. Tem que ser nesse lugar, né? É, exatamente. É igual tocar bateria. Na primeira aula, você só toca o bumbo, né? Só toca o tambor. Depois você toca o prato. Depois você toca o prato, o tambor e o bumbo junto. Então, é a mesma coisa. São os pedais junto com o volante, junto com o freio de mão e a marcha. Tudo tem que andar equalizado. Equalizado. Junto com o outro. Se você perdeu um tempo fazendo um e depois o outro, o que pode acontecer? Você perdeu o timing e acabar o carro ficando reto por conta disso. Exatamente. Tem que estar um muito próximo do outro, né? É, isso aí. Bora aqui, galera. Mais uma ala, galera. Essa daí eu vou fazer um negócio dele. Dá uma olhada, fi. Essa é sem preço, viu? É ele fácil aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Galera, sai mais. Sai meio ruim. É porque eu estou observando os pés do ombro aqui, viu? Dá uma olhada. Bemizona. É igual em fala. Tá bom. Aí. É igual em fala. É igual em fala. E eu vi o trabalho do pé ali totalmente diferente, fi. Nós que ele entrou ali na freada Ele dá o cantinho do pé ali, galera O cantinho aqui é a gente que tá trabalhando ali, ó E já vem trazendo o motor junto com o freio, velho Que tremor Galera, igual eu falo, fi É muito diferente, igual eu vi ali, cara Elincy, entrou ali na freada, cara Você veio dando o motor, freando Foi É uma imagem que todo mundo vai ver, cara Muito doido, velho Cada hora, assim, é uma volta, né, jacaré Eu falo muito isso no curso Dependendo de como o seu motor sai da curva Dependendo da velocidade que você sai da curva Nunca vai ser a mesma volta Então vai ter a volta que você vai frear um pouco com o esquerdo Pra poder caminhar um pouco mais Vai ter a volta que você vai deixar a terceira caminhar Até o ponto do clip-point e depois reduzir Vai ter a hora que você vai chegar muito rápido E você vai ter que reduzir a segunda antes Pra fazer o freio do motor Então como a gente largou muito pra frente Você entrou com muita rapidez, né? Não, eu entrei mais lento porque a gente largou bem mais pra frente dessa vez Na outra volta a gente largou bem mais pra trás Outro detalhe Na entrada, você deu uma buscada no pé do freio Foi, também Do freio também, né? Também, pra quê? Pra dar uma matada, pra entrar rápido Você vem, você vem em ângulo o carro, né? Então, toda vez que você usa o freio de mão É bom você deixar ele equalizado Porque a traseira não passar Não parecer um cavalo de pau Então, você faz o slide como? Freando as quatro rodas Você freia no freio de mão E equaliza só me encostadinho no freio Pra ele dar aquela caminhada e aquela acertada Pra ela não passar demais e você ter que voltar Então, tem que ser sempre flow Tem que ser sempre liso Não, é top demais Não pode vir e voltar, vir e voltar Outra coisa Isso aqui deve ser dúvida do pessoal Esse carro, você tem freio nas quatro rodas? Nas quatro rodas Isso é outra coisa de freio Eu não consigo, assim Não me adaptei em fazer o que tem muita gente que faz Que desliga o freio traseiro E bota o freio de mão nas rodas traseiras Eu gosto do freio, assim, equalizado Quando eu freio, tem que ser as quatro rodas freando Outra pergunta, Aline O que você me fala de um ômega hoje pra andar no... Eu acho muito bom Eu já andei muito no ômega do pessoal lá de Brasília Eu acho que o ômega é... É um carro aqui competitivo ou não? É um carro competitivo É um carro, assim, abaixo da BMW ainda Mas é, assim, é complicado falar custo-benefício Porque acaba que o preço dele chega a ser até mais caro do que a BMW Então, se você me perguntar entre o BMW e o ômega Eu sou o BMW Mas tem uma coisa muito séria, assim O BMW, o ômega, ele é muito mais suave à tocada Ele é mais tranquilo Aqui é mais agressivo Aqui toma da mão Entendeu? Então, o pessoal que tá começando Eu sugiro começar com o ômega E depois passar pra uma BMW Pra não ficar passando raiva Ficar rodando Carro pra toma da mão E bater carro e tal Então, o ômega é um carro de início muito bom Porque ele é lenta a transição dele Claro, se você fizer um setup de um carro Com suspensão zona, tá? Igual tinha o do Rodrigo Meirelles É muito bom e o carro tá agressivo Só que a BMW ainda é muito mais agressiva A transição dela é muito mais rápida Quando você dá no freio de mão dela Ela quer sair de uma vez Então, se você me perguntar qual o carro de início Pra uma pessoa começar hoje Eu diria o ômega É, então vai tá iniciando Eu nunca vi certo É isso aí Depois você, cara Mas seu carro tem um setup muito bom, sabe? Eu acho que essa questão aí Você vai desenvolvendo Quando você achar que você tá pronto Pra um carro mais agressivo Aí, de repente, você passa o estágio É lógico, tamo certo É isso aí Galera, então é isso aí Tamo junto e misturado aí Volta a zona com o Elinco Com o Elinco e Fausto Cara, só tem que agradecer Todo mundo aí que tá inscrito no canal Já vai deixando o like aí Tamo junto e misturado E bora descer aqui Que aqui tá quente, filho Bora lá, deixar ele também descer aqui Tamo junto